Fala pessoal, beleza? 16 dólares. Vamos ganhar apenas utilizando o celular e sacar imediatamente da pessoa com prova de pagamento para você e também disponibilizar esse conteúdo sensacional e exclusivo para você de fato conhecer o aplicativo que paga dólares em USTT todos os dias para você. Vamos ganhar com dois cliques, 16 dólares e já sacar e te apresentar a prova de saque, tá? Então é importante você vir conosco, aprender o passo a passo, utilizar todos os dias e faturar a sua rentabilidade em dólar. Pessoal, o link para você acessar gratuitamente e ganhar aqui algumas comissões em dólar, grátis também, vai estar aí na descrição. Então tem algumas opções no free que você também pode ganhar, beleza? Feito isso, aqui a gente registrou e ganhamos 50 USTT, isso daqui para a gente iniciar o sistema, beleza? Agora a gente vai entrar aqui nessa opção, vamos dar dois cliques aqui e de fato vamos sacar 16 dólares, tá? Então a primeira opção a gente vai clicar aqui, vamos esperar alguns segundinhos, foi completada com sucesso. A segunda opção, vamos completar aqui com sucesso também, lembrando que a gente está utilizando apenas o celular e com isso a gente consegue, né? Uma alta rentabilidade em dólar, tá pessoal? Então a gente fez duas tarefas, duas atividades e ganhamos 16 dólares, tá? 8 dólares em cada uma, beleza? Vamos clicar aqui nessa opção de home, vamos clicar aqui em withdrawal, tá? Esse é o passo a passo para você de fato recolher as comissões e sacar de modo automático, tá pessoal? Você de fato pode fazer atividade e já de imediato sacar também, beleza? Então feito isso, vamos entrar na nossa conta da Binance, ó. A gente pode pegar aqui, pessoal, a carteira de USDT de depósito, tá? Aqui, ó, TRC20, ó. Vamos copiar aqui, beleza? Ou a gente pode utilizar também a PAYER, ó. A PAYER também disponibiliza carteiras, tá? E com isso também você consegue receber as comissões, tá pessoal? Mas nesse caso, vamos utilizar aqui mesmo a Binance, tá? E agora a gente vai colar aqui, ó, o endereço da nossa carteira de TRON por 16 dólares, tá? E aqui a gente vai colocar a senha, beleza? Feito isso, vamos clicar em confirme, ó. A retirada feita com sucesso mais uma vez, tá? E logo em seguida eu vou te mostrar o depósito sendo realizado lá na Binance, tá pessoal? Então esse é o passo a passo pra você tirar. Esse aplicativo aqui, ó, é de alta rentabilidade, tá? Lembrando que tem opções grátis também pra você ganhar em dólar todos os dias. E eu vou te mostrar agora mesmo, tá pessoal? Clicando aqui na opção de VIP, ó, você observa muito bem que a primeira aqui, ó, Você, de fato, pessoal, pode ganhar aqui sim, tá? Cerca de 20 centavos de USDT por dia, utilizando essa opção grátis aqui. O link oficial aí na descrição e também fixado nos comentários, pra que você possa testar, né? Essa primeira opção grátis e ganhar todos os dias aí. Se você tiver interesse, você pode investir. Beleza, pessoal? O link tá aí disponível pra você, tá? Feito isso, pra você ganhar igual eu ganho aqui, você precisa fazer investimento, tá pessoal? Um pequeno investimento aí pra desbloquear a opção, tá? Então você vai clicar aqui nessa opção, ó, tá? Do módulo que você quer desbloquear, ele vai abrir pra você a carteira QR Code, tá? Você copia aqui o endereço da carteira e você pode utilizar aqui, ó, Tanto a Binance ou a Payer pra fazer o depósito, tá? Nesse caso, vamos utilizar aqui a Binance, ó. Vou clicar aqui em saque, ó. Feito isso, vamos definir aqui pro SDT, pra que a gente possa fazer a simulação aqui do investimento, tá? Então vamos colocar aqui o endereço, ó. Vamos selecionar a rede, tá? TRC20, tem que ser a rede, essa rede aí, tá? Logo em seguida a gente coloca aqui o depósito mínimo é 11, o SDT, e a gente clica em saque, tá pessoal? Esse daqui é pra você fazer o desbloqueio das missões que geram mais dólares pra você. Lembrando que tem a opção grátis também, mas essa daqui é a que rende mais, tá? Então você vem cá, ó, confirma tudo certinho, aí você volta aqui no aplicativo e clica nessa opção, ó, de recarga completa, tá pessoal? Feito isso, será feito o desbloqueio imediatamente pra você e vai aparecer aqui, ó, as missões no qual você precisa completar com apenas um clique, igual eu fiz no início do vídeo, tá pessoal? Aí, ó, vamos entrar aqui nessa opção de registros financeiros, vamos clicar aqui, ó, em o Hidral Account, ó. A primeira tarefa, pessoal, nos pagou aí 8 dólares, a segunda mais 8 dólares e fizemos a retirada, tá? No dia 6 de janeiro de 2024, vou descer a tela aqui pra você ver, ó. Olha lá, ó, 6 de janeiro, né? As 10h58, inclusive a gente já recebeu aqui, tá pessoal? Ó, vamos utilizar aqui, ó, o depósito sendo processado, ó, 16 dólares, tá? Então a gente, de fato, saca e recebe na mesma hora, tá? O link vai estar na descrição pra que você possa participar, conhecer, né? E com isso, pessoal, testar a opção grátis aqui pra você, de fato, né, desbloquear. Então você precisa se registrar através do link pra você conseguir desbloquear. Essa é a primeira opção, ela te rende 20 centavos de dólar por dia. a cada 24 horas, tá? E funciona aí basicamente no automático. Se você pegar 20 centavos de dólar, dá praticamente 1 real, tá pessoal? Por dia que você vai ganhar apenas por dar um clique, tá? Então aproveite a oportunidade. Aí, se você se sentir confiante, né, você pode fazer um pequeno investimento. Lembrando que investimento em criptomoedas, a gente sempre ressalta e deixa claro que é investimento de alto risco, tá pessoal? Qualquer investimento de criptomoedas é de altíssimo risco, beleza? Aqui na opção, ó, temos aqui também, pessoal, a opção de fazer o cadastro. Eu vou clicar aqui, ó, e vou mostrar pra você, tá? Então aqui eu vou clicar em mim, vou clicar aqui em sair, ó, e aqui rapidamente eu quero te mostrar a opção de cadastrar. Ó, você vai clicar no link e vai aparecer pra você essa tela. Feito isso, você marca aqui a opção de e-mail, tá? Login de password, você vai criar uma senha de acesso, tá? Esse código já vai vir preenchido, não precisa mexer. Você clica em seguir up e aí, de fato, você vai lá na opção de desbloqueio e começa, né, pessoal, a receber as comissões, tá? Tem a opção grátis e também tem a opção de você fazer o investimento. Aqui tem as opções te mostrando como que funciona tudo certinho, ó. Além disso, tem essa roda, ó. Você clica aqui, ó, pode ganhar um prêmio em um SDT também, totalmente grátis, tá? Essa rodada aqui, ganhamos 50 centavos de dólar, tá, pessoal? Então tá bom, né? Totalmente de graça, é maravilhoso demais, beleza? Vamos entrar aqui na Binance rapidamente, ó. E aqui, pessoal, já está, né, depósito feito com sucesso, completado. Tá aí, ó, 16 dólares, né? A gente recebeu em menos de 30 segundinhos. O aplicativo tá funcionando e eu quero, de fato, compartilhar e que você participe juntamente conosco, tá? O link vai ficar na descrição. Se você gostou, deixa aquele like maroto pra fortalecer o canal. Se inscreve e também ativa o sininho, tá? Importante aí pra que a gente possa, né, notificar você de próximos vídeos. Grande abraço e até a próxima oportunidade.